Querida, já dei um convite do nosso casamento ao João Miguel. Estou muito feliz, meu amor. O que é que você tem, meu amor? Você tá tão estranha, tá séria, não sei. Eu tô cansada, são tantos trâmites, discutir a decoração do salão, o vestido de noiva. É informação demais. Ah, tem razão. É realmente pra esgotar qualquer homem. Eu também tô cansado. Mas olha, eu nem sinto porque tô tão feliz com o casamento. É que os homens são mais resistentes. Obrigada, Agostinha. De nada, senhora. O que você quer ganhar de presente de casamento, filha? Pede o que você quiser, Elzinha. Como se pedisse ao Papai Noel. E não se preocupe com os custos. O que vocês quiserem, mamãe. Tem alguma coisa que você quer em especial? Qualquer coisa serve. Ai, por Deus, filhinha. Qualquer ovo que te vejo dirá que não está feliz em se casar. Deixa o gosto de vocês. O que você acha de um apartamento na praia? Com carro. Com carro novo na porta. Já disse que pode ser o que vocês quiserem. Com licença. Senhorita Elza, está esperando no jardim um jovem que quer vê-la. Disse que se chama Nelson Cunha. Shhh. Aí, Elza. Elza. Shhh. Vem cá, vem cá. O que tá fazendo aqui, Nelson? Eu tava te procurando. Pra quê? O seu casamento é dentro de poucos dias. Você vai ter coragem de se casar? Me responde, Elza. Vai se casar com alguém que não sou eu? Eu não posso voltar atrás. Eu tenho que me casar com Eduardo. Eu não acho. Os convites já foram enviados. Já tá organizada a recepção. Já está pronto o vestido de noiva. Que absurdo. Convites, recepção. E a gente? E a nossa promessa de caminhar agarrados pelas mãos sob as estrelas e namorando com o silêncio da noite. Que absurdo. Que absurdo. Pois é, mamãe. Já tem hotul. Já tem mamã. Já tem mamã. Isso não está certo, Nelson O que foi? E esse senhor? Quem é? Esse é o meu pai Papai, esse é o Nelson Cunha E esse é o meu pai Obrigada pela visita E manda um abraço para todo mundo, tá? Tchau Tchau Quem você disse que ele era? Ele é um amigo Não minta para mim, Elza Eu te vi beijando aquele rapaz Elza, o que significa o que eu vi? Nada de importante, papai Nada de importante há poucos dias do casamento? Beijar outro homem que não é o seu noivo? Só veio aqui e me dá parabéns Foi uma coisa natural de amigos Olha Não pense que eu sou idiota, Elzinha Sei perfeitamente distinguir entre os beijos E esse não foi um beijo de amigo Era algo muito maior Ai, por favor, papai Esquece isso, tá? Eu mereço uma explicação Eu sou o seu pai Merece, mas nunca me pediu Porque eu sempre confiei em você, filha Mas agora me fez desconfiar muito De onde saiu esse sujeito, Elza? Por que você estava beijando ele? Ele é um amigo do grupo de teatro, papai Ah, outro sem vergonha O Nelson não é nenhum sem vergonha O que ele tem a ver com você? O que ele tem a ver com você? Não suporto mais esse interrogatório, papai Eu sou maior de idade e livre E eu não vou falar mais nenhuma palavra sobre esse assunto Elza, vem cá Eu tinha que falar com você Eu vim aqui só pra me despedir A gente já não se despediu antes? Não, como eu quero Meu pai apareceu de repente e não foi possível Ai, além disso, eu quero dizer adeus a tudo Por que? Você nunca mais vai voltar? Não Essa é a última vez Amanhã, quando eu me casar, eu serei outra mulher É verdade É verdade que você vai me trair? Não é traição Eu conheci o Eduardo antes de... Você vai me trair, Elza Vai trair a si mesma, seus sentimentos As coisas têm que ser assim, Nelson Não tem outro caminho Eu vou te esperar amanhã Não Não Amanhã Eu vou ficar esperando aqui Na mesma hora do casamento Por favor, Nelson Lembre-se disso E eu vou te leisten Jesus Eu oh Ah E eu Eu oista